O Charles estava contando que diferentemente dos outros times que tem estrutura, que consegue pagar jogadores, aquela história do sem vinho, né? O jogador que... Ah, não, o outro está me oferecendo sem vinho, vamos lá, vamos jogar lá. Acaba deixando o time que tem... Às vezes muitos jogadores têm confiança na parceria, por exemplo, contigo, que é uma pessoa bastante popular, com o Charles, que lida com a comunidade de uma forma geral. O nosso detalhe é o seguinte, a gente inclusive até tem um caso que aconteceu esse ano, e algum jogador estava na comunidade e não perdeu o time e não saiu da firmeza. Agora com certeza que eles vão voltar. E nós vamos focar o seguinte, naqueles jogadores mais experientes, que já tiveram uma passagem em vários times, e na juventude. Vamos aposar esse ano na juventude, e nós temos muitos garotos, muitos bons. E eu estou diante aqui do baluardo amigo Charles, que tem o irmão dele que tem tudo aí para ser profissional, que está subindo aí. Tem outro irmão que joga muito bem esse ano, começando no time, depois resolveu vir para o time apostar no nosso projeto. Se arrependeu, o ano que vem vai estar com a... Vai voltar para jogar com vocês? Vai estar com a gente e tal. Como é o nome dele? Como é o nome dele? O nome dele é Marçal, um grande jogador. Ano passado ele jogou onde? Ano passado ele jogou conosco aqui, veio e assinou junto com o Biguá aqui, acabou não jogando e... Não tento, porque a estrutura era uma, ele ofereceu algumas coisas para ele, chega na aula também... Prometeu e não cumpriu? Cumpriu e não cumpriu, mas no final ele acabou não jogando, dizendo que ano que vem vai estar firme e forte. Tá. Eu gostaria de saber de vocês, qual que é a receita para fazer futebol sem dinheiro? Não, a receita é a seguinte, bastante amizade, certo? Sinceridade e empenho, empenho o que que é. Eles deixam que quem lava a roupa lá no time sou eu, quem pega o jogador para jogar, ele coloca o carro dele para pegar um ou dois jogadores, eu coloco mais três jogadores no meu carro, o outro que é o treinador, o Julinho, coloca a batida no carro dele, vai lá, cada um paga o seu, chega depois do jogo, às vezes falta dinheiro, a gente, cada um paga a sua cerveja, a gente se cotiza, e assim vai indo, mas levanta sempre o nome da ala, para o cara em primeiro lugar, que o nome da comunidade é que eleva, faz com que muitos jogadores fiquem e dêem um respaldo que a gente está tendo. Não há interesse financeiro, qual é o retorno que vocês buscam? O retorno é para que a comunidade seja reconhecida. Reconhecida, né, a comunidade em si, né, e resgatar, né, aquelas milidades que estão querendo ir para o outro lado, pelo menos ou... Dá uma oportunidade também de ir para o lado bom, né? Na cultura ou no esporte, né? Temos que dizer o seguinte, nós podemos não ser o campeão do futebol ainda, ainda. Mas no carnaval nós somos bicampeões, e temos dois de campeonato. Nós estamos nos blocos maiores, nos blocos de carnaval maiores, e nós estamos aí, nós estamos com a agulizada que nós tivemos um projeto social que é uma bateria em menino, e daqui a dois anos não vai ter para ninguém, a nossa agulizada está crescendo. Hoje eles estão com 17, 16, 18 anos, e esse ano já vamos lançar os dois, ou vai ficar outro. Até para a parte do ano que vem, o outro, aí ninguém mais se torna. A comunidade deve ter bastante orgulho de vocês, desse trabalho social que vocês desempenham, né? É, com certeza, a gente está aí, a gente sempre se renova. A gente sempre procura liderança, a gente tem liderança de bem, ajuda um pouco, depois sai, depois acaba vendo que o trabalho é compensador, vai e volta, e assim a gente vai procurando mais. E como é o nome do teu irmão que está subindo profissional? O meu irmão é o seguinte, ele teve muito tempo no Figueirense, né? Desde cinco anos, tem vários títulos pelo Figueirense, né? No Júnior... Ele teve, foi campeão infantil, foi campeão mirim, canto do Rio, infantil pelo Figueirense, juvenil e juniores, Copa de São Paulo Júnior, né? Aham. Ah, ele integrava o elenco que foi campeão da Copinha de São Paulo? Sim, ele foi profissional, né? Está como profissional. Subiu já profissional? E esse ano é o seguinte, aconteceu que nós não tivemos acesso com a diretoria do Figueirense, aí ele desligou, né? Aí ano passado ele teve Mato Grosso do Sul, disputou o comércio de Mato Grosso do Sul, e esse ano ele está voltando. Está procurando o clube, né? Como é que ele se chama? Felipe Balbino. Felipe Balbino. Quantos anos você tem teu irmão? Ele tem 18 anos, fez 18 anos. É um guri novo ainda, tem bastante tempo ainda para se firmar aí no futebol, né? Ah, sim, nós estamos buscando aí outros clubes aí, né? E você que dá a mão da dona empresariada. É, eu dou aquele apoio, né? Que ele precisa, né? O que ele precisa. Legal, vamos convidar o Felipe para vir bater um papo com a gente também, fazer uma matéria bonita com ele aí.